Antes de começar o vídeo, não cria polêmicas e não leve nenhum meme a sério, esse vídeo é para trazer humor a vocês. Gratito pelos memes aí na descrição do vídeo, nome das músicas também. É isso, falou, fui e amo vocês. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. O senhor conseguiu. Consegui? Ele conseguiu. Consegui? Ele conseguiu. Conseguiu! Eu consegui? Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.